Olá, eu sou o Marcos Luceno, cantador dos quatro cantos e a finalidade desse vídeo aqui é chamar vocês para conhecer melhor o meu trabalho. Eu costumo dizer que eu não sei fazer chover, mas eu aprendi a dançar, dança da chuva. Saí de casa muito menino, vim lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, aqui para o Rio de Janeiro para ser cantador e seguindo as trilhas dos meus mestres, principalmente o Rio Gonzaga. E aqui eu venho desde a década, final da década de 70, início dos anos 80, vivendo de arte. Então, como eu disse, não fiz chover, mas dancei a dança da chuva. Gravei 17 álbuns, são 5 vinis e 12 já CD, agora já é EP, escrevi livros, Marcos Luceno na corte do Rio de Janeiro. São 100 anos da música nordestina, aqui no Rio de Janeiro. Eu ouvi 50 anos de história para trás dos meus mestres e de 77 para cá, são quase 50 que eu vivo. Então, são 100 anos da história da música nordestina nesse livro, Marcos Luceno na corte do Rei Luiz. Escrevi um livro chamado Sociedade Planetária, Mundo Natural, onde a gente trata de questões econômicas sob uma ótica cristã. E tem uma coleção de cordéis que vai, ó, desde o Amor e a Vida nos Tempos da AIDS, escrita para o Betinho, na Abia, no tempo que ninguém sabia nem o que era AIDS no Brasil. A gente estava ensinando as pessoas a não terem preconceito e mostrando o beabá dessa doença, como não se contaminar. Passando pela Feira de São Cristóvão, onde eu fui gestor da feira, e aqui é um cordel que eu fiz para divulgar a Feira de São Cristóvão. Tem o cordel como A Viagem Afantariá, a Terra do Sempre, que fala de um lugar mágico que só existe dentro de nós. A Peleja do Cérebro com o Coração, é um cordel antológico. Esse cordel aqui já foi publicado pelas dez maiores editoras do Brasil e está também nas redes sociais. A voz de Luiz Gonzaga Traduz o Grande Sertão, a história do mestre Luiz Gonzaga em literatura de cordel. Eu tenho mais de cem títulos publicados. E eu quero que vocês me pesquisem aí, procuram minhas músicas no YouTube, entrem lá no meu Instagram, marcoslucena, arroba marcoslucena. Eu vou botar aqui no rodapé os telefones, os contatos, para vocês entrarem em contato comigo. Eu dou aula show, ou seja, faço nos colégios que tem alunos que são formandos do ensino médio e também faculdades de comunicação. Dou aula sobre literatura de cordel, cultura popular. Muito bacana. A gente ensina o jovem a usar a literatura de cordel como um instrumento de fixação de matérias. Então eu quero que vocês me conheçam. Conheçam o nosso trabalho aí nas redes sociais. Faço shows, ou seja, vivo de cantar. Então se você está aí no interior, você é secretário de cultura, você é prefeito de uma cidade, quer levar um show bacana, contrato o marcoslucena, que eu garanto a animação. Além do show, que é a minha atividade principal, é a partir dela que vieram todas as outras, né? Eu não vi 24 horas cantando, então só aquele cara que ocupa o meu tempo com outras atividades ligadas à arte. E a principal delas é a Rádio Nação Nordeste. Eu fundei a Rádio Nação Nordeste para tocar a música nordestina de todos os tempos. Então se você quer ouvir música de qualidade. Pensa que no Nordeste de Javan a João Gilberto, de Caetano a Marco Lucena, de Gonzagão a Jacques do Pandeiro. Está lá. É tudo do Nordeste. Maria Betânia, Gilberto Gil, Fagner, Zé Ramalho, Belchior. E aí é de Nardo. E a gente toca também cantores internacionais que cantam a música nordestina. A gente toca tudo na Rádio Nação Nordeste. Os artistas que cantam música nordestina e os artistas que são nordestinos e cantam qualquer tipo de música. Por exemplo, Bezerra da Silva, que é o rei do pagode da malandragem carioca, é nordestino. Então toca na Rádio Nação Nordeste. E também tocamos a música que o nordestino gosta. Então é uma rádio eclética e eu sugiro que vocês ouçam a Rádio Web www.radionn.com.br. Muito obrigado.